Gostaria, por gentileza, de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo em Miquéias, capítulo 7. Nós vamos ler do primeiro versículo ao verso de número 7. Miquéias, capítulo 7, do primeiro versículo ao verso de número 7. Na medida em que você for achando o texto, eu o convido a colocar-se de pé para que a gente possa fazer a leitura da Palavra do Senhor. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da víndima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas. O dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais num amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor. E esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Você pode sentar. Meus irmãos, antes de eu tratar especificamente do texto. Permita-me falar um pouco a respeito do contexto desse livro. Miqueias é apresentado como um profeta que falava com a autoridade dada pelo Senhor. O livro nos mostra que a palavra do Senhor veio a ele nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. A mistura, ou melhor, a mensagem do livro de Miqueias é uma mistura complexa de julgamento e esperança. Permita-me repetir isso. A mensagem do livro de Miqueias é uma mistura complexa de julgamento e esperança. Se, por um lado, as profecias anunciavam o juízo sobre Israel pelos males sociais, corrupção e idolatria, por outro, proclamava não apenas a restauração da nação, mas a transformação e exaltação de Judá e Jerusalém. No livro, Miqueias condena os governantes, condena os sacerdotes e profetas de Israel que estavam explorando e enganando o povo. Na verdade, o profeta deixa claro que era por causa de suas obras que Jerusalém seria destruída. No capítulo 7, Miqueias descreve uma época de grande corrupção em todos os níveis da sociedade. O texto vai nos mostrar que aqueles que estavam no poder eram corruptos e estavam comprometidos com estruturas corruptas. Além disso, os fundamentos basilares da moral haviam sido destruídos. debaixo desse contexto, num período de declínio do Reino do Norte e das grandes tensões políticas e religiosas do Reino do Sul, Deus levanta Miqueias como profeta. Ao mesmo tempo, esse homem de Deus era capaz de ser firme em suas percepções, exortações e admoestações, mas ao mesmo tempo também capaz de trazer consolo. Vale a pena também ressaltar que nos dias de Miqueias, Jerusalém estava evada de falsos profetas e falsos sacerdotes. Ademais, o texto é claro em afirmar que os homens de autoridade haviam vendido a justiça. Permita-me repetir essa premissa novamente. Os homens de autoridade haviam vendido a justiça e, sem nenhuma vergonha, encontravam-se absortos em todo tipo de suborno. isso me faz pensar em Diógenes, filósofo grego do século IV a.C., que certa feita, em plena luz do dia, caminhava por Atenas com uma lanterna nas mãos à procura de um homem honesto. E talvez você esteja a perguntar como caminhar com uma luminária de dia. Que sentido faz isso? Na verdade, naquela época, como também na época de Miqueias, encontrar um homem piedoso era tão impossível como colher frutos da safra ou encontrar um suculento cacho de uvas depois da víndima. Observe que Miqueias olha para a condição moral e espiritual do seu povo e solta um profundo gemido. Que desgraça minha! Ele olha para o contexto, olha para a nação, para os seus magistrados, para os seus príncipes, para o povo em geral e percebe que aqueles que deveriam viver de forma que refletisse a glória de Deus estavam em caminho oposto, em caminhos opostos. Estavam vivendo uma vida absolutamente dissoluta, cheia de maldade, cheia de perversidade, cheia de corrupção. e ele olha para o cenário do seu país, ele olha para o quadro instalado de si e ele não tem outra coisa a dizer. Que desgraça a minha! Ele, Brahma falando, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. É como se ele fosse tomado por uma realidade desesperadora em virtude do caos instalado naquela nação. Para piorar a situação, Miquel descreve nesse capítulo o relato de uma apostasia generalizada ao afirmar que da terra havia perecido o piedoso. O problema não era somente social, o problema da nação ultrapassava e extrapolava perspectivas políticas. Era mais do que isso, aqueles que deveriam ser fiéis à aliança tinham se tornado pessoas impiedosas. sem sombra de dúvidas, o cenário era sombrio. Outro fator preponderante daqueles dias era deslealdade generalizada. Não era somente a apostasia, não era somente a corrupção, mas as pessoas tinham se tornado extremamente desleais a ponto de Miquéias afirmar que todos espreitavam ou espreitam para derramar sangue onde todos, onde cada um caça seu irmão com rede. Observe o contexto desta sociedade absorta em malignidade, em apostasia, em deslealdade. O reformador francês João Calvino descreve a sociedade contemporânea, isso ele falando dos seus dias, quanto mais a nossa, ao tempo de Miquéias. Calvino dizia que aquela sociedade era cruel, era uma sociedade onde havia fraude e perfidia. A liderança política, o poder judiciário e os ricos haviam se unido num coluio para perverter a justiça, corromper os tribunais e oprimir os pobres. Miquéias é detalhista. Ele também afirma que o governante exigia presentes, que o juiz aceitava suborno e que os poderosos impuseram suas vontades, todos juntos em coluio, tramando em conjunto. Deixe-me repetir essa síntese. Miquéias Miquéias afirmou que os governantes exigiam presentes, que o juiz aceitava suborno, que os poderosos impuseram suas vontades, todos juntos, em coluio, tramando em conjunto. Aponto, disse Miquéias, que o melhor deles era como um espinheiro e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Para Miquéias, a degradação havia chegado ao nível mais baixo, era o fim da linha. Agora, diante dessa degradação anunciada, Miquéias afirma o seguinte, primeiro, ele diz, chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus, agora reinará a confusão entre eles. Observe a sentença do profeta, ele está diante de um quadro terrível, ele está diante de uma nação que caminhava largos passos para uma apostasia que poderia ser letal, ele estava diante de um povo que tinha abandonado a aliança estabelecida com o Criador, ele estava diante de uma sociedade que inculuiu, colaborava ou contribuía com aspectos que pudessem espoliar aqueles que sofriam a fim de enriquecer cada vez mais, ele estava diante de uma sociedade onde o juiz recebia suborno onde os governantes recebiam presentes ele estava diante de um povo mergulhado em todo tipo de pecado de transgressão aquilo faz com que ele gema aquilo faz com que ele seja tomado de uma profunda inquietação na alma que desgraça minha que tristeza minha que fim é o meu que problema é esse que sofrimento terrível nos virá e ele chega diante desse quadro de forma objetiva e traz uma sentença proveniente de Deus ele não é politicamente correto ele não é alguém que tenta de alguma forma aflorar aquela situação nevraldica qual a nação estava vivendo não o texto diz que ele vai afirmar chegou o dia anunciado pelas sentinelas o dia do castigo de Deus e aí ele proclama o colapso generalizado das relações humanas ao afirmar não confie nos vizinhos nem acredite nos amigos até com aquela que o abraça tenha cuidado com o que diz em outras palavras Miguel afirmou que tanto a amizade como a lealdade valores caros a uma sociedade saudável havia se perdido para ele os relacionamentos haviam sido sacrificados por causa da ganância para piorar a situação se não bastassem isso as relações familiares haviam entrado em colapso onde o filho desprezava o pai a filha se rebelava contra a mãe a nora contra a sogra e os inimigos do homem são os seus próprios familiares olhar para esse episódio da história do povo de Deus e faz lembrar dos nossos dias e da nossa nação nos faz lembrar da apostasia proveniente em muitos dos nossos arraiais nos faz pensar e lembrar da corrupção medêmica que tomou conta dos poderes judiciário legislativo e executivo do nosso país nos faz lembrar do relativismo que tomou conta dos relacionamentos interpessoais e familiares é impressionante é impressionante famílias vivendo em colapso filhos desprezando pais filhas se rebelando contra mães nora contra sogras os inimigos do homem sendo das suas próprias casas dos seus próprios lares a impiedade tornando-se marca quase que inquestionável no nosso país a ponto da gente ter a sensação de que precisa assim como Diógenes o fez andar com uma lamparina nas mãos para ver se encontra algum homem piedoso e quando a gente olha para essa situação quando a gente olha para esse caos a vontade da gente é dizer a mesma coisa ou falar a mesma coisa que Miquelias falou que desgraça minha Miquelias olha para aquele quadro e é tomado por desesperança ou por desespero é tomado por um sentimento de tristeza e de angústia e assim às vezes nós somos tomados diante do nível de maldade de malignidade de perversidade olhamos para o período do carnaval e vemos através das mídias sociais ou da imprensa a esborna vivenciada pelo povo a hipocrisia que se tornou marca de uma geração que virou as costas para o Senhor e aí a gente diz que desgraça nossa mas assim como o Senhor julga ou julgou o Judá ele continua julgando aqueles que lhe viram as costas para Mikeias a situação era tão complicada que os familiares estavam vivendo debaixo do mais profundo caos a ponto dos inimigos do homem sejam das suas próprias casas e daí surge uma pergunta e eu vou parafrasear Franz Schaefer como viveremos eu duvido que você não tenha feito essa pergunta nos últimos tempos você olha para a imprensa para a mídia você vê notícias como nós vimos no Rio de Janeiro de um homem que violentou sexualmente uma criança de seis meses de idade e a gente pergunta como viveremos nesse mundo mal diante do caos Mikeias olha para o mundo tomado pela maldade pela injustiça e talvez tivesse questionado o que fazer ou como viveremos observe Mikeias poderia ter sido tomado pelo desespero em virtude do caos reinante eu e você podemos ser tomados é como se a gente olhasse para a situação e dissesse o seguinte não não tem nada não podemos fazer nada é sentar no canto é chorar é desesperar é viver desse mundo mal sem esperança e ser tomado por uma agonia no coração e proporcionar com isso uma vida mesquinha abatida diante das dores e dos problemas que nos cercam ele podia ter sido tomado pelo desespero em virtude do caos instalado mas observe ele resolveu tirar os olhos deste mundo em maldade e olhar para o senhor olha o que diz o verso 7 eu porém olharei para o senhor e esperarei no deus da minha salvação e o meu deus me ouvirá eu vou repetir o verso bíblico que verso fantástico meus amados e queridos irmãos o meu deus diz ele me ouvirá num tempo sombrio num momento difícil ele resolveu olhar para o senhor o deus da sua salvação e eu gostaria de forma sucinta e prática observar com você no verso 7 as atitudes do profeta diante desse caos primeiro ele diz eu olharei para o senhor no vale mais sombrio das circunstâncias desesperadoras o profeta olhou para deus e encontrou um porto seguro para sua alma se você olhar para as circunstâncias sua alma se encherá de medo as escrituras nos mostram santos homens de deus que diante do caos instalado optaram olhar para o senhor davi olhou para um ataque implacável dos amalequitas contra a sua casa e ficou angustiado 1 Samuel capítulo 30 diz sobre isso Pedro olhou para a força do vento e o barulho das ondas e se apavorou Miquéias ao olhar para os problemas da sua nação também ficou desesperado todavia quando voltou o seu olhar para deus o deus da sua salvação compreendeu que ele era poderoso para responder o seu clamor e restaurar a sua sorte em tempos difíceis nós precisamos olhar para o senhor em tempos difíceis nós não podemos olhar para as circunstâncias porque senão nós enlouquecemos e olhar para o senhor significa olhar para aquele que controla e rege todas as coisas olhar para aquele que tem domínio sobre tudo olhar para aquele que decreta a bondade mas também a calamidade segundo a sua vontade suprema olhar para aquele que sustenta o mundo mediante a sua palavra olhar para aquele que tem governo e que tem autoridade sobre todas as circunstâncias e todas as situações em tempos difíceis olhar para Deus e não para circunstâncias é crer em sua soberania irmãos não há nada mais que console o crente do que o atributo da soberania de Deus mas pastor a situação de fato é complicada nós estamos vivendo dias similares aos dias de Miqueias assim também entendo mas assim como nos dias de Miqueias o senhor reinava soberanamente assim nos nossos dias ele reina soberanamente e ele governa sobre todas as coisas e ele cuida do seu povo e ele trata do seu povo ele ministra sobre o seu povo ele enche o coração do seu povo de esperança olhe para Cristo segundo lugar ele vai dizer eu vou esperar no Deus da minha salvação diante da completa desolação que a nação enfrentava implicitamente Miqueias deixa claro que ele entendia que a solução não vinha dos homens do seu tempo sabe quando você diagnostica o fundo do poço deixa me ser mais claro exemplificar isso melhor sabe quando o Vasco chega na penúltima rodada e vê que não tem mais jeito e vai para a segunda divisão não tinha mais esperança ele entendia que a solução não vinha dos homens ele não tinha condições de esperar nada de pessoas da sua sociedade mas a sua fé o levou a esperar em Deus porque ele sabia que do alto viria a solução por favor pare pense e responda olhe para a realidade dos nossos dias você acredita que a solução para a sociedade a qual nós estamos inseridos e sair do lamaçal e do charco de pecado está em qualquer homem você acredita que algum político conseguirá transformar a cidade o estado ou mesmo a nação não nossa esperança não deve estar em ninguém em tempos difíceis nós somos chamados a esperar em Deus dele dele vem a solução dele vem a restauração dele vem a transformação dele vem a reconstrução dele vem a esperança para essa nação foi o salmista que afirmou Deus é a minha única esperança nele eu confio e fico tranquilo porque dele vem a minha salvação descanso somente em Deus confio somente nele e a minha alma ficará tranquila porque ele é a fonte da minha esperança em terceiro lugar ele vai dizer o meu Deus me ouvirá no meio da depravação moral e espiritual do povo de Deus no meio de uma nação completamente enferma e corrupta o profeta Miquéias guarda uma certeza em seu coração Deus me ouvirá meus irmãos o que seria de nós se Deus não intervisse nos nossos dramas e nos nossos dilemas eu fico pensando naqueles que acreditam ou defendem o teísmo aberto que vida desgraçada não acreditam que Deus intervenha não acredita que Deus responde orações imagine você está num leito de hospital e não poder orar porque não acredita que Deus vai intervir na sua miséria não não é esse o Deus revelado pelas escrituras o Deus revelado pelas escrituras é soberano é onisciente é onipotente é onipresente é sempre eterno mas é Deus pessoal que ouve o clamor do seu povo que se deleita em arrependimento que se deleita diante dele que se prosta que ama aquele que se prosta diante dele e que ouve orações Miquéias tinha absoluta certeza de que Deus ouviria o seu clamor é possível que talvez a liderança da nação não estivesse disposta a ouvir o clamor do profeta nem tampouco as pessoas ao seu redor ou mesmo os familiares mas ele tinha a certeza que o Deus Todo-Poderoso estava com seus ouvidos inclinados para ouvir o seu clamor vamos caminhar para o final do sermão e fazer algumas aplicações e virtudes do tempo quero lhe fazer uma pergunta diante diante dessa situação nevrálgica a qual vivemos onde estão os seus olhos no caos instalado na multiplicação da iniquidade a sensação que eu tenho é que a graça comum ela está sendo como que diminuída ou reduzida pelo próprio senhor e aquilo que a gente vê é a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor como poucas vezes vimos na história da cristandade o cenário as peças do tabuleiro começam a ser montadas não sei quando mas não demorará muito enfrentaremos oposições severas e onde devem estar os nossos olhos nesse mundo mal ou em Cristo deixa me contar uma história conta-se que uma menininha estava ao lado dos seus pais numa cidade em Minas Gerais cidade histórica e a menina andando para o lado olhando as obras de aleijadinho embasbacada com aquilo aos poucos foi se afastando dos seus genitores quando percebeu que tinha se perdido deles e a menina começou a chorar e um guarda municipal chegou para ela e disse que que foi cadê seu pai cadê sua mãe e ela não conseguia responder somente chorava e ele falou você tem o número do telefone do seu pai da sua mãe e ela não sabia e a menina se desesperava cada vez mais até que o guarda fez uma pergunta que ajudou a menina a entender a sua situação ele disse você lembra de um lugar ou do lugar que você estava quando você viu pela última vez os seus pais e ela respondeu estava numa praça tinha uma igreja e no alto tinha uma cruz e aí o guarda municipal entendeu que a menina tinha se desviado um pouquinho e trouxe ela de volta e ela encontrou os seus pais qual é a moral da história quando a gente tira os olhos da cruz a gente se perde a gente se desespera mas quando os nossos olhos estão em Cristo ainda que a terra não floresça ainda que os montes se lancem ao mar ainda que enfrentemos os problemas mais difíceis e mais complicados permaneceremos firmes da certeza de que o Senhor é aquele que nos sustenta segundo lugar será que você tem entendido que é melhor esperar em Deus esperar ao contrário do que muitos acham não é uma atitude passiva ela é ativa se por um lado esperar aponta para sentar-se tranquilamente diante do cenário que nós estamos confiando na ação de Deus aponta também para uma atitude de fé terceiro lugar será que você tem consciência que o Senhor é o Deus da salvação e que agindo ele ninguém impedirá o Senhor é aquele que nos salva é aquele que nos sustenta é aquele que age com providência é aquele que cuida das nossas vidas e das nossas necessidades e aquele que prometeu que estaria conosco em todos os instantes em todos os momentos em todas as circunstâncias das nossas vidas quarto lugar será que você tem certeza e convicção de que Deus ouve orações às vezes eu tenho a impressão de que nós não acreditamos muito que Deus ouve orações veja bem eu não estou dizendo que Deus vai ouvir as suas orações conforme a vontade daquele que ora Deus não se submete aos nossos caprichos Deus não se submete aos nossos desejos falíveis Deus ouve orações segundo a sua vontade mas às vezes nós não acreditamos conta-se que uma casa como diz lá no Rio de Janeiro de tolerância abriu ao lado de uma igreja e as irmãs angustiadas procuraram o pastor e diziam pastor vão confundir as irmãs da igreja com as moças dessa casa de tolerância essa casa de tolerância tem que fechar e o pastor sabiamente respondeu quem sabe Deus pela sua soberania trouxe essa casa de tolerância para perto da igreja para que não somente os frequentadores mas essas próprias moças tenham uma experiência com Cristo e sejam salvas vamos orar e assim oraram seis meses depois a casa de tolerância fechou faliu o dono do negócio resolveu processar a igreja e diante do juiz depois que o juiz lhe facultou a palavra o homem disse a igreja é responsável pelo fracasso do meu bar obviamente que ele não usou o nome casa de tolerância e o pastor respondeu eu não nós não vocês sim nós não vocês sim nós não vocês sim nós não e o magistrado bateu com o martelo à mesa e disse há algo inédito aqui o homem da casa de tolerância acredita em oração e o pastor não nós às vezes não acreditamos que Deus ouve orações Deus ouve orações a gente pode enfrentar e passar por situações absolutamente complicadas neste mundo o cenário está sendo montado mas ainda assim o senhor está num alto e sublime trono cuidando e guardando da sua igreja em último lugar será que você tem a consciência de que apesar dos pesares o rei continua reinando assentado num alto e sublime trono poderemos poderemos passar pelos dias e os anos mais difíceis das nossas vidas mas o rei continuará assentado no trono poderemos daqui a um tempo enfrentar oposições por parte do irico do homem da iniquidade que não sabemos quando se manifestará mas o rei continuará assentado no trono e esse rei que está no trono um dia há de voltar ao tocar da trombeta juntamente com miríades de anjos virá nos buscar e não somente isso meus amados e queridos irmãos com o sopro da sua boca vai destruir o anticristo e nós aqueles que temos os nossos nomes nos escritos do livro da vida viveremos com ele pelos séculos dos séculos onde não haverá mais choro onde não haverá mais lágrimas onde não haverá mais sofrimento onde não haverá mais tristeza onde não haverá mais angústia viveremos com ele no novo céu e na nova terra e glorificaremos o rei o rei o rei dos reis pelos séculos dos séculos e a glória ao senhor amém que o senhor o abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus